Música Meu cadeiro, o da minha Música 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 Avermedia Brasil, placa de capturas e equipamento de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista Usando o cupom LARAP Você vai obter 5% de desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto Então Game Center Paulista Tudo para o seu console E o cupom LARAP Amigos, agora também inclui a World Mousepad Tudo que você precisar de mousepad Qualquer modelo, qualquer estilo Você vai encontrar aqui usando o cupom LARAP 10% de desconto Vou deixar todas as informações da loja O World Mousepad aqui na descrição Então é só chegar amigos Moralizar o procedimento E garantir o seu com 10% de desconto Usando o cupom LARAP Duas paixões Dois amores Eu queria entender, velho Por que Por que Meu moderador Por que meu moderador É um filho da puta Só isso que eu queria entender Mais nada Tá ligado? O que foi que eu fiz para ele, tá ligado? Nada Aí ele falou Ah não, me dê poder que eu vou lhe ajudar Porque você é a mãe dele O que? É o reflexo do Steam Cara, eu trato todo mundo aqui com amor, caralho Como assim, velho? O que de mal eu faço para vocês? Vamos lá Bora lá Digam os pontos negativos aí Piadas chocantes De maneiras inteligentes E maravilhosas Gameplay de alto nível Você nos rouba Como é que eu roubo vocês aqui? Você está vivo Isso acontece Um dia eu vou morrer Rouba Stork, pai de família Boa, tá brigado, camaleão Você é o único cara que gosta de mim aqui Joga mal Piada ruim É ladrão Me chama de maconheiro Você já percebeu, Douglas? Que essa única reclamação de maconheiro Só você que fez? Filmeiro Cadê você? É misógino Porra Meu irmão, velho Se interessa por homens É, ô Bola, bola Que porra é essa? Não, não é conselho agordofóbico Eu sou realista, caralho Vagabundo Ladrão Prostituição Racismo e sexista Caralho, velho Me chama de É melhor me chamar de jubirildo, né? Já que é tudo de ruim Eu vou entender como é que eu vou passar Daquela porra agora Falta que essa porra volta, né? Você é azul? Não, isso aí acontece, né? Não O que é isso, filho? Aí jamais, né? O Estado sabe de tudo Freighton Meus gays, não esqueçam do Prime O Twitch Prime está agora por 10 reais mensais Fazendo assim, você Tem a possibilidade de ser sub E ainda ter acesso aos serviços maravilhosos Que a Prime oferece Se ligou? Ou seja, velho É do caralho, pô Pronto, travou Seu trabalho é fazer videogame, filha da puta Seu trabalho é fazer videogame, filha da puta Eita, porra Eita, porra Estimulante aqui Um HP, um HP aqui, né? Um dia eu vou aprender a usar esse negócio aqui É um puzzle, né? É um puzzle, né? Olha o dinheiro, filha da puta! Maravilha! Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Por favor. Obrigado, viu, meu amor? Douglas, o que você falou a respeito de gameplay aí, é porque eu não entendi, velho. Realmente, me desculpa. Me desculpa, cara. Me desculpa, mas você viu o nível de qualidade aqui? Show? Uma chuva lá rápida pro Douglas, por favor. Beleza? Aprenda aí, viu? Quando você aprender, você conversa comigo. Quando você souber o que é jogar videogame, você fala comigo. Sim, eu faço aqui agora. Cadê a chuva lá rápida, meu menino Douglas? Eita, caberu! Me dá um estimulante. Douglas, eu vou mostrar aqui o seguinte. É sério, eu vou fazer, travar essa porra pra lhe mostrar um pokémon muito doido aqui, velho. Um pokémon que é visto... Ele não é visto em qualquer lugar do mundo, não, né? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Boa noite. Bom dia, meu treinador pokémon. Bom dia, meu pokémonzinho. Mopo! Mopo, pokémon! E aí? Isso é meu, pô. Sabe disso, sabe? Me canha! Não entendo aí o que você podia fazer. Não entendo aí o que você podia fazer. Tem que me enganchar ali, né, velho? É, tem que me enganchar na beirada ali. Não entendo aí. Tem que me enganchar na beirada ali. Não entendo aí o que você pode fazer. É bom, velho. Eu jogo muito, pô. Rapaz, o que é isso? Cara, eu olho e não me enxergo Porque it's too much gameplay, caralho Too much gameplay, cacete Vai se fuder Descansa Tranquilo Parece que eu que criei o jogo, pô Tem que fazer essa merda aqui, né? Fazer o básico, né? Mano, o cu Quem é esse cara? Malakar, cara Eu deveria fazer um negócio muito doido aqui Mas eu não consigo porque meu personagem é meio fraquejado Tem um bicho ali Eu acho que aquele ali é Bowser É, eu vou ter que voltar Esse aqui vai ser o retorno Isso aí Altos puzzles Olha o dinheiro, filha da puta Maravilha Olha o perninha Eu ganho dinheiro Meu Deus Não, porra Eu tô querendo a roda Give it to me, mamãe Obrigado pelo donate, Patrício Patrício, vamos fazer uma caminhada, pô Fazer uma caminhadazinha e tal Tranquilo aqui Beleza? Uma chuva lá pro Patrício, por favor Meu irmão, mas como é que porra que você conseguiu romper o ligamento do joelho Andando, véi Que porra é essa, viado? Isso é estranho, caralho Quero não Esse negócio de moto É sem futuro, né Ele é gordo Cara, o pior é que ele não é gordo, véi Ele não é gordo Se eu fosse o Dunrock dizendo Ah, cara, rompe o ligamento Porque eu caí Eu andei E fudeu Só andei O joelho entortou pro lado Pois é Só isso, né, véi Só deu isso aí Tem um botão aqui embaixo Boa, do caralho Boa, do caralho Eu entendi Meu irmão, velho Quem tem estudo, tem tudo, né Tá bem Pera aí, Gabiru Só pular na direção aposta que o vento leva você pra direção que você quer Pode me dar uma ajuda? Claro Eita, porra, o negócio volta Já entendi o que eu vou fazer aqui Vamos morrer primeiro Parece que um sabre de luz não resolve tudo Turmante gameplay Cara, na moral, é muito estranho isso, Patrita Você nunca nem... Você já teve algum problema com o joelho, cara? Que bicho, isso acontecer é muito bizarro, velho Cara, eu tô gostando, viu Arromba-rabo Nunca vai ser isso, Hanson Nunca vai ser isso, Hanson Taca peste, velho Taca peste, velho Sem informações Sem informações Sem informações No information Cê tá gostando do jogo, James? Como é que o cara vai entregar IVA nessa porra? Mas é burro, hein? Obrigado Cara, eu só não... Como assim, velho? O HP dele tá normal Como assim? O HP dele voltou na mesma coisa? Que porra é essa? Ih! Cara, eu quero guia tático não. Olha isso aqui, velho Jogabilidade Ah, tá no grande mestre Jedi, porra. Janeladinha, paro, rendendo recebido, tal Na verdade, eu deveria conseguir vir pra cá, ou seja, eu vou ter que usar a força pra quebrar essa porra aqui Ou eu deveria usar o guardião pra poder quebrar aquela porra lá, né? É, eu acho que era isso mesmo Será que é? Olha lá, Giovanni. Cara, eu tô gostando, velho Será que era isso? Cara, ô Nando, simplesmente o boss ficou com... Tipo, eu morri pra ele, ele ficou com o HP Eu tenho deixado antes, velho. Estranho pra caralho Tá ligado? Ali é só o sino da... De Jerusalém, né, velho? Uh! Não tem onde é poder Eu não tenho, eu não tenho poder Tô sim, Little Pigeon E a gente já sabe que BB é felicidade, né? Ou seja, quando o... É um novo jogo, sim, o Ariana Quando o Roberto Calo fala Meu Carlinbeck BB é meu Carlinbeck feliz Entender Eita porra, peraí located, tá ligado por mim Por que peraí tá ligado? O que se opõe ao caminho se torna o caminho. Agora, outra vez. Conta o outro para empurrar a bola até o alvo. Outra vez. Bom, continue. Mais rápido, complete o teste. Bora, manda ver. Eu sei, corno, mas calma. Caralho. Espera aí. Eu só quebrei um... Esquece. Pensei que eu ia fazer o estraga, quebrar um negócio ali e tal. Ah, não sei o que. Pedeu um. Não vai aqui lá embaixo, tem que aproveitar o momento. Já sei. Cara, eu aprendi, velho. Meu irmão, isso foi só um teste. E tu, oh, just a little test, ok? Apenas um pequeno teste de sabedoria. O Zepo criaram esse artefato como uma oferenda ao vento. Ele foi destruído de propósito por algum motivo. Cara, alguém poderia, alguém poderia chegar pra mim e falar, bicho, jamais duvidei dos seus níveis de habilidade videogameísticas. E isso aqui foi um digno de um God Gamer, né, velho? Mais forte está você, padrão. Eu tô achando, ô Jimmy, que esse bicho aqui é o 10 anos, velho. A gente tava querendo procurar o Major. Meu amigo, olha os detalhes desta casca de árvore. Esta textura característica só pode ser uma árvore rochir de kashique. Vou virar, ô Levi, calma. É hora de falar com um velho amigo. Se o Zepo tinha um contato com o kashique, há uma boa chance de que o chefe Tarfun saiba alguma coisa sobre isso. Quem é kashique? Eu vou pra outra sala agora, viado, calma aí. Antes que eu brigue com o rapaz ali. Eu tô achando que aquele rapaz ali quer brigar comigo. Que aqui tem uma sala de meditação, pelo jeito. E a Bauri teria que brigar com o rapaz ali, né, velho? Cacheta. Esse guardião foi destruído há tempos. Foi? Verdadeira. Ah, ok. Que lindo. É um atalho, velho. Tá ligado? Agora eu vou brigar lá com o rapaz. Cara, eu acho que sim, viu, o Cepron. Que até agora não tá dropando o frame na stream não, velho. Mas o que tá travado é o jogo, pô. Não é o stream não. Vamos lá. Deixa o lanche, agora. Ah! Ajuda! Acho que é porque não pegou em cheio, né, velho? O cara não sei, Amauras. Ih? Quando ele fala, ih, é porque teve resultado. Resultado. Ih! E aí, Dark Plot é um? Tem que botar a bola ali, velho. Eita, boa, show de bola. Obrigado, Maria. Perfeito. Acho que eu fui merda, fui merda, fui merda, fui merda. Calma, calma, calma. Calma. Obrigado, Maria. Vou aqui primeiro, velho. Daqui a pouco a gente briga. Quando vai começar a gameplay no quadrado? Mas não já começou? Rapaz, se eu brigar com aquele bicho agora, eu vou... A probabilidade de morte acontecer é muito, muito grande, né, velho? Calma, viado. É que eu aqueguei. É que eu tô safe, né? Bicho, eu já fiz muita coisa, velho. Eu posso morrer. Viu aí? Será que ele perdeu o HP, velho? Viu aí que eu posso morrer? Viu aí? Viu aí que eu posso morrer? Pois é, velho. Acontece. Caramba, moral, velho. Macarrãozinho. Gostoso! Cara, isso aqui vai ser... Divino. Divine. Tô gostando sim, o Dark Clay. Cara, o jogo me deu um checkpoint. Sério? Eu não tenho nem visto essa porra aqui. Vê dele, bau. Dalian, como é que você tá? Cara, eu vou ter que fazer... O caminho do Padawa, né, velho? Isso aqui, ó. Isso aqui, velho. Cara, primeiro eu vou fazer isso aqui, velho. Vou precisar disso aqui, um dia. Vou precisar disso aqui. Cara, Michel, então, o jogo tá caro pra caralho, né, viado? Ele tá muito caro. Então, se você tiver uma condição financeira muito gostosa... Porra, vale a pena agora sim, velho. Mas ele tem alguns detalhezinhos que ele tá meio travoso... Aquela barada... Pega isso aqui, pega isso aqui. Isso aqui, ó. Cara, presta atenção. Presta atenção nisso aqui, velho. Eu só vou dizer você uma vez. Pay the fucking attention. Só isso que eu quero dizer você. Não muito. Não consigo esmagar esse cara, velho. Não consigo esmagar esse cara. Não consigo exigir. Não consigo esmagar ele. Não consigo exigir. Não consigo esmagar. É, porque não pegava certo o negócio. Mano, o cu, meu irmão? Não é foda o cara querendo moralizar um homem aqui. Usa a força nojenta. Pra que velho? Eu já usei? Ai! Me ajuda, BD. Foi por pouco. Quando eles luta o ataque forte, eles ficam vulneráveis a empurrando. Cara, eu tô tentando fazer ele pular, mas ele não tá fazendo o que eu tô querendo. Então a gente vai ter que fazer o padrão. O padrão é esse aqui, ó. Olha o dinheiro, filha da puta! Então a gente vai e a gente brinca aqui, ó. Maravilha. Eu gosto de fazer. Almoço. Eu gosto de dinheiro. Não. Nada disso, o golinhante. Obrigado. Vai tomando seu cu. Obrigado pelo donate, viado. Vai pra casa da peste, seu cu. Mano. Quero uma chuva lá pra um golinhante. Nada disso, gay. Porra, é essa? Aí já é bagunça, né? Isso é preconceito, sabia? Hein, o golinhante? Isso é preconceito saber disso? Pois é, é preconceito. Bora, meu irmão. Cadê a chuva lá do meu menino? Rapaz, que gameplay, hein? Bora, gameplay, amigo. Obrigado. O que gameplay é essa, papai? O que gameplay é essa, papai? Tem que botar a bola por aqui, véi. Peraí. Vem aqui, BD1. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.